Quando a vida parece fora de controle, é fundamental saber como manter a calma. Nas suas Meditações, Marco Aurélio, o último dos cinco bons imperadores de Roma, nos oferece várias reflexões sobre como conseguir isso. Praticando as seguintes cinco virtudes, você será capaz de abraçar a incerteza e manter a serenidade na maioria das situações. A primeira virtude é a aceitação. Marco Aurélio nos aconselha a aceitar as coisas como realmente são, sem negar a realidade. Em suas Meditações, ele escreve Algo acontece com você. Ótimo! Isso foi destinado a você pela natureza, tecido no padrão desde o início. Se você acredita que tudo o que acontece com você é para acontecer, então será mais fácil aceitar. E ao aceitar sua situação atual, você sentirá instantaneamente um pouco mais de calma, sabendo que onde você está agora é onde você deve estar, e que isso não é um acaso. Aceitar o presente é o primeiro passo para mudar seu futuro. Pausa rápida. Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal. Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Se não for o momento, sem problema. Vamos continuar. A segunda virtude que Marco fala é a atenção plena. Nas meditações, ele diz, esqueça tudo o resto. Mantenha-se nisso e lembre-se. Cada um de nós vive apenas agora, este breve instante. O resto já foi vivido, ou é impossível de ver. Marco Aurélio quer que nos concentremos no momento presente e na nossa próxima ação, pois o passado é apenas uma lembrança e o futuro é incerto. O que é certo é o que você está fazendo agora, e se fizer com as melhores intenções e da melhor forma possível, é o máximo que você pode fazer, e o destino cuidará do resto. Focando no momento presente, você começará a se sentir mais calmo. Eliminará a ansiedade que vem da preocupação com o passado imutável ou o futuro desconhecido. Concentrar-se no que você está fazendo agora é o uso mais produtivo do seu tempo. A terceira virtude mencionada por Marco é a discriminação, que significa ser capaz de diferenciar entre as coisas que estão sob seu controle e as que não estão. Ele escreve, Lembre-se, nada lhe pertence além de sua carne e sangue, e nada mais está sob seu controle. O que mais está sob seu controle é seu corpo, mente e ações, ou, em outras palavras, sua auto-expressão. Você pode controlar como se expressa neste mundo, mas não pode controlar como o mundo reagirá a você. Você pode dizer algo com as melhores intenções, mas ainda assim pode ser mal interpretado. Você pode passar anos trabalhando em uma música, filme ou livro, mas não pode obrigar as pessoas a gostarem. Você pode se agasalhar, mas não pode impedir que chova. Suas ações e auto-expressão estão em seu controle, mas as reações do mundo não. Quando você percebe e aceita isso, se sentirá um pouco mais calmo, sabendo que a maioria das coisas está fora do seu controle e sua única responsabilidade é focar em suas próprias ações. A quarta virtude abordada por Marco Aurélio é o discernimento. Ele escreve Não trate nada como importante, exceto fazer o que sua natureza exige, e aceitar o que a natureza lhe envia. Marco nos adverte a sermos inteligentes sobre as coisas que consideramos importantes. Ele acredita que o verdadeiramente importante na vida é viver virtuosamente, em busca de justiça, honestidade, autocontrole e coragem. Ou, em outras palavras, ser uma boa pessoa. Quando valorizamos coisas erradas como importantes, como riqueza, fama ou parecer bem na frente dos outros, tendemos a nos sentir mais ansiosos, pois essas coisas estão em grande parte fora do nosso controle e dependem de outras pessoas. Mas quando valorizamos coisas certas como importantes, como viver virtuosamente e ser uma boa pessoa, nos sentimos mais calmos e em paz, porque ser uma boa pessoa está sempre sob nosso controle. A quinta e última virtude que Marco Aurélio discute é a adaptabilidade. Ele escreve A mudança é a natureza do universo. Todas as coisas estão em constante fluxo e movimento. O mundo está sempre avançando. Então, se você ficar parado, será deixado para trás. A relutância em mudar é antinatural. Se os tempos estão mudando, você tem que estar disposto a mudar com eles. Quando você aceita que é natural e obrigatório para você e para o mundo mudar, então você se sentirá mais calmo. Portanto, praticando estas cinco virtudes, aceitação, atenção plena, discriminação, discernimento e adaptabilidade, você pode ser mais como Marco Aurélio, o último dos cinco bons imperadores de Roma, abraçando a mudança e mantendo a calma, mesmo em tempos incertos. Tchau, tchau, tchau.